Nós estamos, né, assim, até a cobrança da população, a obra não está andando, a obra está parada, mas assim, é importante e até é aberto, né, a população que queira vir também olhar e fiscalizar aos nossos vereadores, a obra está em andamento, né, então aqui a gente pode verificar que, né, a parte, os canteiros já estão quase prontos, já começou o paver, o banheiro também já vai, a parte de cobertura lá já está pronta, já vem cerâmica, já está preparando aí para receber a grama, onde é grama, onde será a grama sintética, então assim, a empresa está trabalhando. Mas é importante dizer à população que essa empresa que ganhou a licitação, ela é da Barra do Garça, né, nós estávamos conversando com o seu Salu, que é o responsável pela empresa e pela obra, a mão de obra no nosso município está muito complicada, né, tanto é que ele teve que trazer mão de obra de fora, então tem o pessoal dele, hoje ele está com 10 funcionários aqui nessa obra, e quatro são de Novo São Joaquim e tem de Barra do Garça, que é da onde a empresa veio. E aí, né, são pessoas, né, eles trabalham sábado e domingo e eles receberam, né, o salário deles e foram visitar suas famílias, então realmente na segunda-feira tinham apenas três aqui na obra, que o restante, né, eles tiveram aí, foram, né, no sábado visitar a família, são 400, 500 quilômetros, então voltaram aqui na data de ontem. Mas é importante a população saber, mas isso assim, eu acho que isso não impede, eles estão dentro do prazo, estão dentro do cronograma da obra, né, até eles, a expectativa é que eles entreguem aí no final de novembro, né, antecipando aí a data do contrato que eles tinham para entregar essa obra, né, eles nos garantiram que estão fazendo o possível para isso acontecer. Mas fica aqui registrado, eu acho importante a população saber que a obra está sendo feita, a empresa está trabalhando e está tudo dentro do cronograma da obra. A obra também sempre tem problema e tem improviso, você relatava aqui em off para a gente que vai ser necessário mover o relógio do Secred, devido que ele vai, ele está no local inadequado, como é que vai ser isso, Angelita? Já entramos em contato, né, com a cooperativa Secred, a gente vai precisar remover ele de onde ele foi instalado, por conta da acessibilidade, né, da calçada, já escolhemos um novo ponto aqui, também isso, né, vai fazer uma nova base, vai ter que vir o MUC aqui para retirá-lo, então isso são imprevistos que acontecem, mas do mais está caminhando tudo certo dentro do previsto. Esses e outros detalhes contribuem para um possível atraso na entrega da obra? Contribui, mas eu acredito que a empresa, graças a Deus, ele está no seu Salua, que é bem comprometido com a Alto Garça, foi um pedido meu, um pedido do prefeito, que caprichar essa obra tem que ser caprichada, tem que ser bem feita, e que fosse entregue esse ano, porque a nossa Praça Central, eu sei que a população aí sente falta no sábado e no domingo de trazer as crianças para brincar, para ter o espaço aqui no final de tarde, e hoje é a única praça que nós temos é essa. Então, assim, a gente está cobrando da empresa para que ela faça o mais rápido possível, e eu acredito que eles vão cumprir com o combinado.